Indio, indio, indio gosta de comer xota, 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 ind Joga o cu, e agora vai piru Joga a chota, joga o cu Se arreganha, se arreganha Joga a chota, joga o cu E agora vai piru Índio come chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu Come chota Come cu Come chota Índio come cu Só no cu Índio come chota 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 Todo dia eu me imagino, sento dentro da minha cama Lá no mar no meu quarto, todo é piloto Pra fazer um acessimento e sentar devagar Vagarin, Vagarin, Vagarin Vagarin, Vagarin Vagarin Fazer o que não tem Fazer o que não tem Tchac Indio gosta de comer chota Indio gosta de comer Indio gosta de comer chota Indio gosta de comer Rire piraya Vou fazer Rire piraya Vou fazer Droga chota Droga chota Joga o cu Joga o cu Joga chota Joga o cu Se arreganha E agora vai piru Joga chota Se arreganha Joga chota E agora vai piru Indio come chota Indio come cu Indio come chota Indio come cu Omixota, omiku Omixota, omiku Omishota, omika, omnihota Indio, indio, 当ena o ku Ofis Indio, indio, indio起來 Toma cari, toma cari, toma cari Todo dia eu me imagino, sento dentro da minha cama Parar no meu quarto, todo é piloto Todo dia eu me imagino, sento dentro da minha cama Parar no meu quarto, todo é piloto Pra fazer um atendimento, senta devagar Pra fazer um atendimento, senta devagar A gente escorrega, a gente escorrega, a gente escorrega Devagar, devagar A gente escorrega, a gente escorrega Devagar, devagar Vagarin 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 Desce e sobe Música